O palco deles é a faixa de pedestre. Nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais e por aí vai, os artistas de rua dependem muito de apresentações que são feitas ali ao vivo. Esse é o espírito do Em Troca de um Troco. Nós vamos conhecer artistas que estão concorrendo ao prêmio de mil reais. Pois é. Aqui no Em Troca de um Troco. Pra gente começar, você vai ver quem é o Rodrigo. O Rodrigo faz malabarismo. Mas é um malabarismo diferente. Em São Bernardo do Campo, na cidade de São Paulo. Vamos ver como é? Agora. Eu sou o Rodrigo, moro em São Bernardo do Campo, tenho 25 anos, estudo artes cênicas, sou artista de rua, dançarino e estou aí pra complementar todos os desejos que envolvem a arte. O que eu pratico mais na rua é o Swing Poi, que são correntes onde você ateia fogo e faz manipulação com o objeto. Começou como uma brincadeira, como um hobby e com essa brincadeira eu descobri a possibilidade de crescer. Foi aí que eu comecei a me enxergar como artista de verdade. E acho que esse é o meu caminho. Ser artista de rua hoje, ele está muito no campo da... Ao mesmo tempo que eu estou fomentando o público, que eu estou mostrando o diferencial, em troca eu ganho um troco que é o que me banca os meus estudos, a minha locomoção, a minha alimentação, as contas em casa. Cada espetáculo eu tenho uns respaldos que me surpreendem, não como artista, mas como Rodrigo. Alguém me falar, poxa, você mudou o meu dia hoje, ver você me fez acreditar que eu não preciso ser tão corrido, né? Legal, bem agilidade, tem bastante agilidade, legal, bonito, uma coreografia legal. Melhor que ficar, o pessoal ficar pedindo pra gente e a gente, meio que com receio, né? Pelo menos a gente se distrai um pouco com eles entrando. Mexer com fogo não é pra qualquer um, é pra quem realmente domina. A cidade é muito cinza, então dá um destaque ali, acho que o meu papel também é esse. O meu sonho hoje, nada mais é que fazer arte, não sozinho, mas com um coletivo, criar grupos e viajar pelo Brasil mostrando o que é o trabalho de um artista, não só de rua, mas de um artista que está buscando cada vez mais um aperfeiçoamento. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, aqui nas ruas de São Bernardo, fazendo pirotecnia em troca de um troco. Pirotecnia, um balabário diferente, né Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Olha, a gente veio aqui pra fora do estúdio porque realmente é perigoso, né? A gente não quer que ninguém sofra um acidente lá da plateia. Já aconteceu algum acidente por acaso? A minha primeira vez, quando eu estava iniciando essa jornada, eu tinha vergonha de público, usava máscara. Ah, é? E na primeira apresentação eu levei na cara, com fogo. Nossa, e aí? Só que eu estava com máscara, então protegeu e... Olha que bom, hoje em dia você nem precisa de máscara, então. Não mais, já está... É um problema porque quando chove você não pode se apresentar, né? No chove. Ainda não desenvolvi a acotecnia, mas estou pensando... Ah, é bom, boa ideia essa, Brito. A gente não apaga o fogo dele. Agora você de casa pode votar lá no nosso site, r7.com barra Programa da Tarde. E a plateia também vota, né Brito? Sim, e são vários artistas que vão se apresentar e aí a plateia vai escolher quem ela acha melhor, que vai ganhar o prêmio de mil reais. A plateia e você de casa também, né? Pela internet. Você vai ter um minuto, viu Rodrigo? Está preparado? Estou preparado. Então, boa sorte, relógio na tela. Pode começar, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau. Eu fico imaginando que esse tipo de apresentação deve ser bacana à noite, mas à noite você pode se apresentar nas ruas? À noite eu me apresento na rua justamente por conta da luz do fogo. É, deu pra ver na reportagem, ficou bem legal mesmo. Eu sou só um coadjuvante no meio dessa dança toda. Então, o fogo é um espetáculo. Parabéns, parabéns. Parabéns, boa sorte, porque agora a decisão é da plateia, é do público, que ainda precisa ver os outros artistas que a gente tem que prezibir aqui, né? É isso aí, Aninha. Bom, a gente vai agora conhecer duas garotas muito talentosas. Elas são amigas desde os sete anos de idade e a sintonia também é na voz e no violão. Vamos saber mais sobre a dupla da Paulista. Meu nome é Juliana, tenho 23 anos, sou paulistana, sou comissária de bordo, mas atualmente atuo como musicista nas ruas de São Paulo. Meu nome é Patrícia, eu tenho 23 anos, sou maquiadora e nasci em São Paulo mesmo. Nossa amizade é engraçada porque as duas tinham sete anos de idade para oito anos e foi no banheiro da igreja, as duas frequentavam a igreja. E ela me pediu um batom emprestado. Aí nisso surgiu a conversa, a gente é muito cabeluda, então a gente raspava o cabelo aqui embaixo, assim, na nuca, para ficar vendo os cabelos. Eu nunca na minha vida queria imaginar que alguém fizesse isso também. Eu gostava muito de cantar desde criança, eu tinha um brinquedinho que era um microfonezinho, uma caixinha de som, então eu sempre gostei mesmo, foi uma coisa assim natural. E essa paixão pela música veio de mim, não foi nada que alguém me incentivou, me levou para a escola, ou quis que eu fosse cantora ou tocasse algum instrumento. Há cinco anos atrás, a Patrícia convidou, a minha pessoa falou, vamos tocar na rua, é muito legal, é demais. Eu falei, meu, você tá louca, quer tocar na rua, que demais. Tira esse dedo da cabeça. Será que os anos se passaram e eu conheci meu atual esposo, que é americano, e que lá, nos outros países, eles valorizam muito a arte na rua, é totalmente diferente do Brasil. Bom, eu vi todos os talentos que a Ju e a Pati tiveram, e eu reconheci que eles teriam um sonho se vieram para os Estados Unidos para tocar, porque eles cantam em inglês, ou aqui. Eu liguei para ela e falei assim, Pati, tive uma grande ideia, o Filipe falou para a gente tocar lá fora, mas por que a gente não toca aqui na Paulista? E aí a Patrícia falou, Ju, abriu uma página no Face pra gente, só que como a gente é uma dupla, eu coloquei a dupla da Paulista por enquanto, tá, e aí depois a gente muda. Só que o pessoal, tipo, curtiu muito, ah, dupla da Paulista, eu tô aqui hoje, a gente anda, entra no táxi, anda na 25, ah, dupla da Paulista, dupla da Paulista, não tem mais como mudar. As pessoas perguntam assim para mim e para a Patrícia, e onde vocês se veem, como vocês se veem daqui a 10 anos, a gente se vê amiga. independente de ter fama ou não, sei lá, o que eu gosto de fazer é tocar, é cantar, então hoje eu tô vivendo um sonho. A dupla da Paulista, Arte, em troca de um troco. Jovens, lindas e talentosas, eu tô curiosa para saber como será a apresentação delas, e melhor, como vai ficar a música da Katy Perry na voz desta dupla, depois do pessoal. Pode aplaudir, porque nós estamos exibindo aqui os grandes artistas de rua, aqueles que a gente vê assim de relance, mas muita gente para para ver e para aplaudir e colabora com o dia a dia deles. Por exemplo, nós temos aqui uma dupla, duas mulheres que tocam violão e cantam muito bem. Sim, já vimos na reportagem que a Pathy e a Ju são belíssimas, que elas inclusive tinham outras profissões. Você, Ju, era comissária de bordo? Maquiadora. Maquiadora. Isso. E elas pararam com esse negócio aí. Elas acham que podem fazer sucesso e podem sensibilizar as pessoas nas ruas aqui do Brasil, quem sabe nos Estados Unidos, porque até o marido da Ju, ele diz que, pô, ele é americano, diz que vai levar elas para lá, mas para isso, vocês têm que todos os dias provar que tem talento. E aqui é um bom lugar, porque milhões de pessoas em todo o Brasil vão ver o que vocês fazem dia após dia nas ruas de São Paulo. Aproveitem bem essa chance, porque vale o prêmio de mil reais. A dupla da Paulista. Relógio na tela, um minutinho. Boa sorte, meninas. Boa sorte, valendo. Vamos lá. Boa sorte, meninas. And you're gonna hit me, you run louder Louder than a lion, cause I am a champion And you're gonna hit me, you run You're gonna hit me, you run Yeah! Arrasaram! Muito boa, meninas! Adorei! Muito legal a versão dessa música, né, Katy Perry? Vocês são muito chiques! E cantam muito bem! Pois é! Olha, boa sorte, meninas, mas vocês também não estão sozinhas Porque, por fim, nós vamos conhecer o Ebert Ele tinha uma profissão e ganhava a vida sem grandes problemas Mas não era feliz e decidiu virar a mesa A arte mágica aprendida na infância Tornou a sua vida, assim, muito mais feliz Vamos conhecê-lo! Meu nome é Herbert Luiz de Ragaban Eu tenho 29 anos, sou de Osasco, eu sou mágico Nessas festas de família que a gente tinha no final do ano O tio avô meu, ele já tinha sido de circo e ele fazia mágica nessas festas E ele levava e eu lembro que todo mundo, assim, os adultos, todo mundo parava pra ver aquilo E eu ficava bobo Em 96, eu lembro, foi 96, eu tava com 12 anos Eu vi um mágico, que pra mim até hoje é um ídolo no Brasil Que era o mágico Bianco E ele tava num talk show na televisão E quando eu vi aquele número eu falei, eu quero fazer isso, eu quero mágica No 3, desaparece refrigerante E a gente faz o refrigerante desaparecer, pode ser? Vamos lá na frente todo mundo 1, 2, 3, desaparece refrigerante E o refrigerante desapareceu agora de verdade Ninguém acredita, né? Não, na verdade desapareceu mesmo Graças a Deus hoje eu vivo 100% da mágica Eventos de final de semana, durante a semana praça Eu adoro praça, porque é um contato muito mais próximo com o público 1, 2, 3 Na mão Abre pra gente, por favor Exatamente, assim fica muito melhor Uma salva de palmas pro meu ajudante grande Ramon Eu acho que o artista de rua no geral no Brasil, ele é desvalorizado Infelizmente, eu já tive algumas experiências de trabalhar fora E quando você faz arte na rua em outros países Você é tido como um artista do mesmo nível de qualquer artista Que esteja em um teatro, que esteja em qualquer coisa Quando você quiser mandar eu parar pra gente perder a carta Aqui, pode colocar a carta Agora é muito importante, quantos cortes você quer que eu dê no baralho? 1, 2, 3, quantos? 3 Então 3 cortes no baralho Onde está sua carta? Você sabe? Poxa, participar do programa é uma maravilha, né? Em primeiro lugar O programa da tarde é visto por um monte de gente do Brasil inteiro Então é um jeito de eu mostrar minha arte pro Brasil Em segundo lugar, o prêmio Não tenho o que falar Claro que ajuda muito O seu as de pausa, ele tinha uma coisa que nenhum outro as de pausa no mundo tem O que que ele tinha? Uma assinatura Do lado do as de pausa Essa é sua assinatura Uma salva de palmas pro nosso amigo O bonito é a magia Então é muito lindo Isso aí eu não... Eu não gosto de... Mas eu amei Tenho... Sinceramente, eu amei Ele é fera Ele é bom demais Não importa se eu voltar no teatro pra 3 mil pessoas Eu ainda quero ter o prazer De poder ter esse contato com o público Porque eu acho que isso não tem preço Isso pro artista é enriquecedor Mágica na rua Em troca de um troco Rebberts Rebberts Quem sabe já aproveita E quando você largou tudo pra dedicar a mágica Você sentiu algum preconceito? Na verdade eu senti um baque assim Das pessoas que eu não imaginava As pessoas que eu menos imaginava Minha esposa Até a questão dos meus pais Foi super legal Eram força Mas alguns amigos Que eu achava que eram amigos Esses daí começaram a olhar meio torto Não, nossa Porque logo que eu saí Que eu trabalhava Então eles falaram Nossa, mas você vai largar Você é louco Porque você vai largar o emprego Que você tem Que você ganha bem E eu comecei fazendo mágica na rua mesmo Essa época que eu larguei Tinha poucos shows particulares Fiz muito na rua Fazia quase todos os dias Mas você vai largar pra fazer rua? Falei, não, vou É o que eu gosto Vou seguir meu sonho, né? É, e acabou que pra mim Não tem preço Hoje eu tenho uma qualidade de vida Financeiramente pode não ter o mesmo retorno ainda Mas a qualidade de vida É dez vezes melhor E pra mim é isso que manda Isso aí é uma coisa que as pessoas Às vezes não pensam Às vezes vai fazer algo que nem gosta tanto de fazer É, mas porque é muito dinheiro E não tem coragem de dizer Não, eu vou tentar uma outra coisa que eu prefiro Qualidade de vida Isso é mais importante É a felicidade de cada um, né? Com certeza É, e eu acho que com arte Não tem como não ser feliz, né? Então, Ebert Vamos ver o seu talento agora E depois a plateia que já conheceu A dupla da Paulista Que a gente acabou de mostrar Primeiro foi o Rodrigo A dança com fogo Agora vai conhecer a habilidade Ao vivo do Mágico, Ebert Um minuto pra você na tela Vamos ver ali um minutinho O reloginho É com você, garoto Boa sorte, Ebert Obrigado Boa tarde, gente Antes da gente começar Eu tô com um pouquinho de fome Posso só pedir um lanche? É rapidinho Eu já trouxe o cardápio aqui Não tem problema Na verdade É, tem algumas opções Tem salada Tem hambúrguer Eu tenho bastante coisa Mas eu acho que não vai dar tempo de pedir Vamos fazer o seguinte Pra fazer ao vivo Tem um jeito com mágica A gente faz isso Isso daqui Fica mais É, mas só veio batata Não, ah Batata frita Peraí, peraí Ah Uau Uau, amor Tá um pouco seco Peraí, rapidinho Só tomar um refrigerante Tá quente, não dá Fazer o seguinte Vamos fazer uma última mágica Pra fazer desaparecer É muito simples Eu uso esse tubo Um lenço mágico E no três vai desaparecer Melhor ainda Como a gente tá ao vivo Vamos fazer sem o tubo Pode ser? Vamos fazer sem o lenço Só com o tubo Então, um Dois No três a gente vai fazer Desaparecer o refrigerante Um, dois, três Desaparece Refrigerante Refrigerante, desapareceu Ninguém acredita? Não, na verdade Desapareceu Assim fica muito melhor É verdade E é tudo rapidinho Eu adorei Adorei Na verdade esse daqui É um número que eu faço Cada número desse Dura cinco minutos Bacana E aqui a gente condensou Pra fazer trinta segundos cada um É legal Além do peso Você fazer sumir os refrigerantes Dos participantes Eu adorei Ele vai sumir o refrigerante Mas aparece com batata frita A hora que quer Vai engordar do mesmo jeito Não adianta Já que ele faz desaparecer Melhor desaparecer a barriga deles De uma vez só Isso daqui tá difícil Não tem mágica pra isso Bom, deixa eu convidar todos os participantes Por favor Atenção todos os artistas aqui pra frente Por favor Porque vai começar a votação Então você vai poder votar A plateia aqui Já tem as suas maquinetas na mão É... Um para o Rodrigo Que é o Dança com Fogo O Malabares, né? Dois para a dupla da Paulista As cantoras E três para o mágico Ebert A plateia vota aqui E você de casa Vai votar através da internet R7.com Barra Programa da Tarde E daqui a pouco Vamos saber Fazendo as contas todas No computador Nós vamos saber quem ganha Exatamente A gente precisa muito Da sua participação Então vote bastante R7.com Barra Programa da Tarde E decida qual dessas três apresentações Merece o prêmio de mil reais E a gente vai saber Quem ganha os mil reais E também o Além do Peso Tá chegando Mas isso logo depois do intervalo Gente, não sai daí Porque o Programa da Tarde Volta já É agora Pode aplaudir Aplaudir mesmo Porque o cheque de mil reais Está nas mãos de Tiziane Pinheiro Com esse cheque de mil reais Vocês podem fazer bastante coisa Podem investir na carreira de vocês Eu acho que ele é super importante Vem num momento bom Porque afinal de contas Trabalhar nas ruas Não é fácil Não é todo mundo que reconhece o trabalho Não é todo mundo Aliás, acho que é uma minoria até Que dá uma contribuição decente Mas vocês são artistas que tem dignidade Todos E aí o nosso público aqui Nossa plateia votou nas maquininhas O pessoal de casa também votou através BR7.com E agora eu vou dar o resultado Porque os nossos computadores espalhados pelo mundo Sabe em que cidade eles estão hoje? Qual? Sabe? Não Não consigo fazer ideia Não Os computadores hoje estão na cidade de... Coconute Onde? Onde? Estou pegando informação aqui direto de Hillside Quem? Connecticut 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 Mas é Connecticut Ou é Houston Esse Connecticut Parece Coconute A nossa base em Houston No Cabo Canaveral Falou que no Texas Hoje em Connecticut Você está muito geográfico O resultado saiu Parabéns a todos Parabéns 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 também O que vocês vão fazer com o dinheiro? Então sempre tem uma coisinha mais a menos para comprar de material para trabalhar Violão quebra Violão... Microfone Enfim Então a gente investe no trabalho Porque a gente vive disso Legal Boa sorte para vocês na carreira Obrigada pelas suas demais apresentações Hoje foi muito bom Foi difícil mesmo Eu estou cada vez mais apaixonada por esse quadro Brito Foi difícil Todos estão de parabéns Eu agradeço pela presença aqui Continuem fazendo sucesso nas carreiras de vocês Nas ruas, nos palcos, onde quer que vocês estejam, tá? Eu gostaria de pedir para o pessoal curtir nossa página A Dupla da Paulista no Facebook Contamos a vocês A Dupla da Paulista Valeu Muito bom Obrigado, gente Parabéns Ok